Uma música de comigo, Toninho. Joga a moeda e vê Qual a sorte que vai dar Seu destino é muito forte A moeda é um corte que dá pra morrer E se a vida é meia-morte A morte só vem pra quem viver É ofício em que vida difícil de entender 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 A minha raça ganhou produto da cana e da cachaça Café, ouro velho e alcobaça É uma rosa acabando de nascer A minha terra é um mosaico de pedra portuguesa Pintada de sangue com certeza Em volta do mangue pra se ver A minha casa é uma cabana de palmeira Que da palha pra esteira Onde eu vou pra esquecer É ofício em que vida difícil de entender 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 O meu enfeite é uma figa, é uma concha, é uma guia É uma folha de arruda, é simpatia Que a gente não pode saber O meu amor é a mistura de tempo e de carinho É um molho de coentro e de cominho É uma reza maldita de benzer Minha cantiga é a oração das rezadeiras É o canto das lavadeiras Que eu sempre quis aprender É ofício e que vida difícil de entender 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 De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água Ou com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa Eu vou sendo uma mágoa tão pouca Quem é bamba não bandeira Falo por convicção Enquanto houver samba na veia Empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água Ou com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa Ou sendo uma mágoa tão pouca Quem é bamba não bandeira Falo por convicção Enquanto houver samba na veia Empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu vou sambar Joga a moeda e vê qual a sorte que vai dar Se o destino é muito forte A moeda é um corte que dá pra morrer E se a vida é meia-morte A morte só vem pra quem viver De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar